Olá, Judy. Olá, Private Parker. Você está indo do meu caminho? Obrigada. Não, estou esperando aqui por alguém. Oh, se você está esperando para o Private Martin, eu estou com medo de ele não poderá manter o seu date com você. Oh, eu acho que eu entendo o capitão. Francisca Martins Souza. Todo mundo me conhece como Frank. As pessoas acreditam e tem gente que não acredita. Quando a coisa não anda, está meio triste, ou acontece alguma coisa, as pessoas começam a ficar doentes, eu começo a passar o sal grosso. E isso para mim funciona, para os meninos que acham que não funciona, mas eu acredito. Sempre eu tenho meu pacotinho de sal grosso. Sempre eu tenho meu pacotinho de sal grosso, quando o negócio está meio escuro, eu estou lá. Então é isso. E ele me replaced com o sexto man na escorte. Oh, e, uh, Bob, com o sexto man, claro.